A Comissão Parlamentar de Inquérito é sobre a gestão da TAP e, como, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro já disse várias vezes, grande parte do objeto da Comissão é numa altura onde eu não tinha responsabilidades nesta pasta, tinha responsabilidades bastante intensas já agora na área da energia e, portanto, não, não temo. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas a realidade normalmente sobrepõe-se àquilo que as pessoas dizem. E quando um partido tenta desesperadamente dizer coisas que não são, de facto, confirmadas porque, na realidade, isso só pode deixar totalmente tranquilo. Portanto, acha que isto aqui é um ato de desespero do PSD e não outra coisa? Acho que é um ato de desespero da oposição que, como já se tem visto, pouco ou nada tem a dizer, eu diria mesmo nada tem a dizer sobre o país e sobre as questões que preocupam os portugueses e, portanto, é natural que se foque em pequenos incidentes e que se dedique toda a sua atividade política apenas e só a esses incidentes. Isso, normalmente, de facto, é sinal de falta de alternativa, não ter outras coisas sobre o que falar e algum desespero, sim. Agora estou focado no meu trabalho, como se viu hoje aqui no Porto de Lisboa. Há muitas coisas a acontecer na área das infraestruturas. Eu não vou, obviamente, entrar em considerações hermenêuticas sobre botânica, vitivinicultura. Portanto, essa parte espero que percebam. A minha única preocupação é fazer o meu trabalho diariamente e procurá-lo fazê-lo melhor que sei. Não se sente um ramo morto, ministro Pedro? Era o que mais faltava. Sinto-me, aliás, uma pessoa, um ministro com uma agenda bastante pesada e exigente e o meu dever é, todos os dias, dedicar-me a fazer bem o meu trabalho e levar-lo a avanço. Mas depois, doutor Pupus, como foi nos estes, sente-se legitimado com os portugueses? Inclusive, houve aplausos, houve muita gente que veio falar comigo que sabe quando se está na vida política. Há muitos anos, uma pessoa habitua-se a lidar com as críticas e com os elogios. Fazem parte, não me sinto minimamente afetado por isso. Como disse no peso da régua, como digo hoje e como direi todos os dias, o meu trabalho é demasiado importante para que os portugueses tenham um ministro que gasta tempo a comentar questões laterais e que não dedica o seu tempo a fazer o seu trabalho. E essa é a garantia que eu dou aos portugueses.